Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é só um aviso rápido mesmo, ó, nem editei ele não, só coloquei paupai pra vocês verem O que que aconteceu, ó, o vídeo de vida do crime saiu às seis e meia, entendeu galera? Eu não atrasei o vídeo, o vídeo realmente saiu às seis e meia, só que o YouTube deu uma bugada aí, entendeu? Além de não enviar notificação pros inscritos, ele não colocou o vídeo na box, ou seja, na página principal ali Quando você entra em inscrições, tem que tá ali os vídeos mais recentes dos canais que vocês são inscritos, entendeu? E o meu não apareceu galera, bugou, se ligou? Aí eu privei ele de novo, como vocês podem ver que ele tá privado, eu não vou liberar ele galera, por quê? Porque depois vai ficar aquela enjoança no canal, cadê a vida do crime? Porque muita gente vai ficar sem ver, mas muita gente mesmo, praticamente todo mundo vai ficar sem assistir, entendeu? Aí eu tô aqui ó, eu tô upando ele de novo galera, não tem, olha aqui ó, duas horas e quarenta e oito minutos Pra terminar de upar, ou seja, se for sair, vai sair lá pras dez, onze horas, entendeu? E aí eu não sei se vai compensar postar, mas talvez eu poste lá pras, se der tempo antes das dez, eu posto às dez, beleza? Ou se não der, eu posto ele amanhã, beleza? Eu não vou publicar, não adianta pedir aí, por quê? Não vou publicar esse daqui, porque muita gente vai ficar sem assistir, porque o YouTube não vai mostrar, beleza? Então é isso aí ó, pra você dizer que não foi culpa minha, já é? Então abraços aí e até mais tarde, se der, se não der, até amanhã, fui!